Centrais sindicais organizaram protestos na manhã da última sexta-feira, dia 11, em várias cidades do Brasil contra a proposta de emenda constitucional 55, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Em alguns pontos do país, as manifestações bloquearam vias e tiveram pneus incendiados. Em diversas cidades, trabalhadores aderiram ao Dia Nacional de Greve, marcada para a última sexta-feira, dia 11, e organizada pela Organização Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, além de sindicatos, movimentos sociais e estudantis. Em Confresa, as manifestações realizaram passeatas em várias ruas da cidade. Segundo o grupo, o protesto faz parte de um processo de luta contra as medidas anunciadas pelo governo federal. A participação da população como um todo tem o objetivo de sensibilizar os nossos representantes, os nossos senadores, para que votem contra essa PEC, que façam análise acurada do que realmente está sendo votado. É um congelamento de gastos por 20 anos. Os próximos presidentes só poderão rever isso daqui a 10 anos. Então, assim, nós não temos como manter funcionando um país por 20 anos com o orçamento que nós temos hoje. Os gastos são aumentados, a oferta deveria ser aumentada e isso não vai acontecer. Nós deixaremos de oferecer vagas. O IEF, para o ano que vem, já deixará de oferecer 100 vagas. Isso dentro de um ano de redução de orçamento. Agora, você imagina isso dentro de 20 anos. Então, assim, nós que estamos na base da sociedade, a classe que mais precisa da intervenção do Estado, nós precisamos nos sensibilizar, termos consciência do que realmente vai ser afetado na nossa vida. Nós estamos reunidos em uma causa muito nobre, porque não aceitamos de forma alguma as imposições que o governo tem colocado para a população. Na verdade, o que nós gostaríamos é que o governo dialogasse com a população, que não ocorreu. E as medidas impositivas desagradam e vão de encontro às necessidades da nossa população. Então, é contra esse tipo de postura ditadora, impositiva, que nós estamos lutando. O servidor Rafael Lira, que também é diretor-geral do campus do IFMT em Confresa, disse em entrevista que a ação visa também prestar esclarecimentos à população. A população sabe que o IFMT, o sindicato dos servidores do IFMT, deve flagrar o greve. Nós estamos em período de greve. E agora, essa movimentação é para mostrar para a sociedade esclarecer o motivo dessa paralisação no campus. E aí, nós, mesmo os 30% que estamos trabalhando, decidimos vir também para a rua para mostrar que essa luta é para que nos próximos 20 anos nós tenhamos a garantia de que a educação continue na forma como foi desenhada no início da criação dos institutos. Porque com essas medidas governamentais, a tendência é congelar os investimentos na educação durante 20 anos. E isso vai trazer um prejuízo muito grande para o desenvolvimento da educação na nossa região, na nossa cidade. E é por isso que os servidores convidam a sociedade para participar desse movimento, para falar que nós não estamos a favor dessa estagnação do investimento na educação. Os protestos reuniram servidores de várias redes, além de alunos e população em geral. O Sintep participa dessa ação aqui também, com que objetivo? Fazer parte desse processo de sensibilização da sociedade contra essas medidas? Com certeza, porque nós somos os mais afetados, né? Nós estamos na educação, precisamos de saúde, então nós estamos insatisfeitos com tudo que o governo está fazendo nessa chamada reforma, onde se propõe só para poucos, que é a classe trabalhadora. Que é justamente aqueles que estão em nossas mãos e que nós fazemos parte do processo. Porque nós somos trabalhadores, trabalhamos com os filhos dos trabalhadores, e eu indo de uma maneira especial com o camponês, que é o homem do campo, que está o mais afetado nessa situação, que é o pequeno produtor. Agora, esse processo tem como intuito trazer de forma técnica o que de fato são essas medidas, para que a população possa entender e de fato também se colocar de forma contrária às medidas? Então, nós estamos tentando levar o máximo de informação para a comunidade, a sociedade de maneira geral, desde o pessoal do campo, como também da cidade, porque às vezes ela chega de uma forma simplificada, vamos dizer assim, na TV, na rádio, e até por algumas razões. Agora, nós estamos tentando fazer o melhor possível para levar essa informação para a comunidade, principalmente os pais dos alunos, e os trabalhadores da educação de maneira geral, porque nós estamos tendo, já está praticamente martelo batido, Asa, de que alguns direitos de tanto tempo de luta, que a gente sempre vai para as ruas, ele está sendo atropelado agora pelo governo. E quando começa de uma instância do tipo lá do governo federal, é claro que o Estado, de uma certa forma, abraça a causa, e que os municípios não vão ter para onde ir, o que fazer muita coisa. Bom, é claro que se o povo for para a rua, se junto com a comunidade, juntar, der as mãos e dizer não a esse tipo de situação, a gente vai ser uma força muito grande e nós podemos barrar muita coisa. Os atos foram convocados por centrais sindicais e movimentos sociais para protestar contra ações do governo Michel Temer, como os projetos de aumento da idade mínima para aposentadoria, o engessamento dos gastos públicos por 20 anos, o esvaziamento do currículo do ensino médio por meio da medida provisória 746, além da redução da participação da Petrobras no pré-sal e do conteúdo nacional da cadeia de produção e negócios da estatal. O grupo reivindica ainda contra o projeto de ampliação das terceiras ações que tramita no Senado Federal. Música Música Legenda Adriana Zanotto